Música 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 Pode puxar Desce da moto, desce da moto Pode ajudar? Pode Pode? Pode, pode. Aqui pode. Pera! Pera! Puxa pro lado não! Calma, calma! Não puxa pro lado não, coxinha! Os caras não aprenderam que é só girar a roda, não é pra puxar nas bengalas. Aí o cara desequilibra, né? Batulho! Bora, moleque!